Sei que você se arrependeu e para mim quer voltar Vejo seus olhos vermelhos de tanto chora Bebo sofrendo e saber que você já foi minha Mesmo decepcionado, mas vou te aceitar Vem cá, vem beber aqui comigo Não precisa chorar Garçom, traz um copo e tira gosto E uma cerveja que a gente vai começar Garçom, traz um copo e tira gosto E uma cerveja que a gente vai começar Sem lamentar Não vamos falar do passado, meu amor Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me abandonou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me deixou Eu telefone para contato show 71-3285-1624 Sei que você se arrependeu e para mim quer voltar Vejo seus olhos vermelhos de tanto chora Bebo sofrendo e saber que você já foi minha Mesmo decepcionado, eu vou te aceitar Vem cá, vem beber aqui comigo Não precisa chorar Garçom, traz um copo e tira gosto E uma cerveja que a gente vai começar Garçom, traz um copo e tira gosto E uma cerveja que a gente vai começar Sem lamentar Não vamos falar do passado, meu amor Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me deixou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me abandonou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me abandonou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me deixou Sem lamentar Não vamos falar do passado, meu amor Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me deixou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me abandonou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me deixou Foi lá que eu tive a tristeza Quando você me deixou 看一下 PÙCUE world Foi lá que eu te vi a tristeza Quando você me deixou Foi lá que eu vou atire Muito amor E até que eu estive a tristeza Quando você me deixou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto